Vamos juntar agora, soco com o abdômen, ela vai puxar, puxar e socar, e vai não socar? Pode afundar o joelho, se você não tem corajinho lá, pode socar com o joelho em baixo, ok? Bora aí, puxa, puxa, soca, soca, puxa, deixa eu arrumar pra vocês aqui, vai parecer tudo, hein? Isso, garota, ó, olha o abdômen, olha o oblíquo dela, olha as costas, gira bem em troca, olha como é que pega mesmo o superior, contrai. Observa o movimento, ó, ela pega os membros superiores, olha o abdômen, sente. São mais de 10 anos de combate, né, gira? Uns 15, mais ou menos, né? É 9 anos, é mamãe, tem esse abdômen, concentra, 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 concentra. Começou a queimar o abdômen, um pouquinho? Muito, vai perder um pouco? Sabe um pouquinho. Na tronça, com amor. Sua melhor versão é possível, só mais 8, tá? Só mais 8, manda, 8. E um, 7, 4, 4, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Fica na cortinha. Bora, bora, bora. Isso aí, filha. Pronto, amor. Ai, ai. Mas o Sara, saudades também. Bora. Ai, ai. Ai, ai, ai. Bem-vindo. Oi. Pô, recupera. Pô, recupera.